Ué, tem outra pessoa querendo tirar em mim. Como que vocês me viram? Eu sei que eu tenho que vir para cá, mas... Ah não, eu não tenho que vir não. Aquilo ali era só para deixar os caras atordoados. Mas não preciso mais, agora que eu matei todas né. Vamos abrir a cripta. Encontre a cripta real. Zona de investigação. Não, aqui não. Esse não é. Olha o tanto de rato. Não, aqui não. Não, aqui não. Ah não, tem que entrar ali. Deixa eu vir nesse primeiro. O que é isso aqui? Ah, tem uma figura aqui, um colecionável. Não, aqui não. Deve ser esse então. Sabia que ia ser o último. E eles estão procurando também. Tu perdeste meu tempo com esta baboseira. Assim questionas a minha honra. Tua honra como soldado? Não me faça rir. E aí caramba. Tu és livre para quebrar teu contrato. Mas eu também sou livre. E tenho um gosto selvagem. Expressei-me errado capitãe. Soube que há uma lista das relíquias que foram saqueadas na tumba. Posso levar-te até elas? É uma boa alternativa ao templo. Não é isso que eu quero. Olha nos meus olhos quando falas comigo. O cara tá nervoso. Acho que ele sofreu uma ameaça. Olha o ratinho aí. Ficou preso. Prenderam o cara. Vamos lá. Vamos tentar derrubar o cara. Tomara que não tenha mais inimigos no meio do caminho. Caraca, o cara é o Zaynbolt. Corre demais. Deu mole. Eu sei cair. Você não. Obrigado pela lanterna. Descansa em paz. Esse papel não me diz nada. A lista de Dom Poirier das relíquias roubadas na biblioteca da Abadia. L3 para ligar e desligar a lanterna. Quando a lanterna estiver vazia, encontre um jarro para recarregá-la. Os jarros aparecem no mapa quando a lanterna estiver fraca. Tem uns baús ali, hein? Será que dá para subir por aqui? Acho que não. A parede é lisa. Criaturas subterrâneas. Fechar. Muitas criaturas vivem no subsolo e podem bloquear seu caminho. Mas elas fogem da luz da lanterna. Segura ele 3 para ligar a lanterna. Ó, elas voltaram. Agora que eu liguei, ó. As baratinhas. Baratinha boba. Encontre o caminho até a superfície. Bom, estou subindo, né? Pelo que dá para ver... Ah, tem um chapéuzito. É por aqui. Quer dizer, eu acho. Zona de investigação. Vamos acender. Acendi também. E agora vamos recarregar a lanterna, né? Vá para a abadia. Caraca! Ela tem que ir por cima, né? Aqui é a caverna do Batman. Provavelmente vai ter que ser por aqui. Aproveitar para recarregar. Vamos embora. Quase que eu caio lá embaixo, hein? Vamos recarregar de novo. Não quero saber de baú por enquanto. Quero saber do objetivo. Ah tá, tem como ir por ali, né? Vamos lá. Trocada de parede. Até conseguir subir de novo. Ah, já é. Aqui já. Aí. Vamos para a abadia. Tá interessante, não tá ruim, não. Olha os caras de vermelho querendo vir atrás de mim. Como se eles dessem conta, né? Aqui não dá para passar por baixo. Vamos ter que subir. Não, os baús eu não preciso de nenhum deles. Nenhum mesmo. A gente já zerou o normal. Aqui é só a DLC. Os baús só vão dar dinheiro. Aqui é só que eu não tenho tempo não. Ah, outro negocinho aqui. Aqui tem muita gente. Não vou tretar com eles. Os caras tudo ameaçando a gente. Banco de dados, a base é a basílica, a cripta... Ok. Ah, eu certamente vou ter que entrar então, né? O que houve agora? Deixa eu apagar a lanterna que eu não vou precisar usar ela aqui. Ah, eu não ia pegar baú, mas como tem um dourado aqui... Ah, tá. É por aqui. Ah, tá. 1250. Nem preciso. Vai ter que ter um jeito de eu entrar. Se vocês não puderem me ajudar a entrar, eu vou ter que acabar com vocês. Eu vou ter que ver se tem um bombeiro por aqui, né? Deixa eu dar uma olhada antes de eu entrar. Não, o bombeiro tá longe. Vamos arriscar. Olha, como é que o cara tá me vendo? Ih, caramba, tem uma galera aqui. Calma, os cara começaram a atirar, né? Vamos lá, veio todo mundo. Essa é a última bomba de fumada, agora vai ter que ser na mão. Eu tava aqui o tempo todo. Toma, catiro e papo no pescoço. Ah, bem que eu podia conseguir as coisas deles. Tempo, catiro e papo no pescoço. Não, eu nunca vi a pessoaезжamos. Taca, taca e papo no pescoço. Taca em casa nasceu. Taca, taca, taca. Taca , taca. Obrigado.